E de novo? Olha o contra-ataque. Eita! O time tá lá e cá. É um jogo... Todo mundo se estudando, muitos erros. Muitos estão caindo, a própria grama tá derrubando. Isso acontece. Vamos ver a torcida, vamos ver como é que tá a torcida aqui. A torcida tá observando aqui atentamente. Ó o Mar, tocou. A torcida tá animada, rapaz. Ó, tocou. Ó o Vando, tocou. Opa. 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 O pastor Ricardo voltou pelo ataque, hein? Será? Tiago. Tiago era goleiro. Tá na frente. Ó o Francisco. Diz que ia só quebrar o galho, mas tá tocando direitinho. Olha aí. Ó o Moisés. Moisés tocou. Eita, corta a zaga. Olha o pastor Ricardo na balda. Atenção. Vai pegar. Será? Ele, irmão Mar, irmão Marco. Não dá mole não, rapaz. Irmão Mar. É, a torcida tá animada, cara. Estou aqui comendo churrasco, hein? Fala que maravilha. É, papai, roda no poder, glória a Deus, aleluia, e fica na falsidade, senhor. É, senhor, roda no poder, glória a Deus, aleluia, e fica na falsidade que tá torcendo de verdade, senhor. É, pai, a carne fala um pouquinho. Futebol, o outro tá aqui na carne mesmo, que é isso aqui. Olha aqui, vamos voltar para o jogo. Eita! Agora foi legal. Eita. É, tá rindo. Estou infeliz. É, agora é verdade. Olha o contra-ataque. Atenção, tocou. Pastor Ricardo, pastor Marco, atenção, Ricardo. Pô, não quebra o galho. Ninguém quebra o galho do pastor Ricardo. Era pra deixar eu, se eu estivesse ali, eu quebrava o galho. É, espenda. É, olha só, vamos lá. Olha o centroavante, atenção. Ah, meu Deus. Vamos ver. É, tá difícil. Pô, o pastor Marco vai pra disciplina, hein, rapaz? Fica querendo segurar o pastor, o pastor já deu um catuque nele, ô, meu irmão. Sou o pastor da igreja, pô, quebra o galho aí, rapaz. Fica me atrapalhando, eu vou botar você na disciplina. Ó, ali ó, ele tá olhando tudo isso, vai notar. Pô, Marco, você prejudicou o pastor, deixa o cara fazer gol, rapaz. Apesar que eu tô preocupado com o pastor. Eu observei que duas ou três vezes ele bota a mão na camisa, por baixo, assim. Não sei se ele tá muito forte, se ele passou, tá fora de peso, não sei. Vamos lá. Olha o Moisés. O Moisés recebeu a retorção. Vai embora. Moisés. Eita, Moisés, cuidado. A zaga não brinca em serviço, não. Aí, opa, já foi feito falta, mas tudo bem. Opa, atenção, chutou. Epa. Ah, moleque, pé de cachorro. É, Bruno. É isso, Bruno. Bruno, arremia. Ô, valeu.